Bom, a gente tá pronto aí pra largar a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de 2013. Um rally extremamente complicado, extremamente difícil, muito técnico. As especiais são muito difíceis, muitas curvas. A gente optou por largar pro pneu de seco, devido às pedras, então a gente vai ter que maneirar um pouquinho na lama. E pra poder não furar um pneu, agora só com oito pneus pra todo evento, pra sábado e domingo, então a gente também tem que controlar agora mais um item técnico, que é controlar os pneus. As especiais tem muitas pedras cravadas, tem pedras soltas e muito sinuosas, com subidas, descidas, muito perigosas. Então a gente tem que realmente fazer um rally de muita cabeça, porque quem não fizer isso vai ficar pelo caminho com certeza. Vamos lá!